Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu quero passar para você um vídeo, uma história que aconteceu comigo recentemente e eu quero meditar e quero que você compartilhe, para o máximo que você puder compartilhar. É muito sério esta informação que eu quero passar para vocês. No livro de Evangelho São Mateus, no capítulo 26, no verso 36, fala assim, Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse-lhe, disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vão além orar. E levantado-se consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entretencer-se e a angustiar-se muito. E então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, Jesus falando com eles. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse, Eu quero aqui, mediante esta palavra, falar com vocês sobre uma experiência que eu tive. Encontrei com uma pessoa que era satanista e, na época, como satanista, ele tinha se desviado do evangelho. Ele falou comigo assim, Elcio, quando era satanista, Elcio, eu preciso muito de uma ajuda para voltar para Jesus. Ele, falando comigo, disse que, quando ele estava no satanismo, no momento que ele invocava os demônios para resolver os problemas que ele tinha na sua mente, para os trabalhos que ele era convocado para resolver, para qualquer tipo de situação espiritual, o diabo tinha com ele um compromisso. Ele teria que fazer um sacrifício para receber e obter a resposta do diabo. Ele sabia que era o diabo que estava com ele. Ele sabia que ele estava fazendo tudo errado. Mas ele tinha um compromisso de fazer tudo o que não presta, porque já tinha desistido das coisas de Deus. E começou esse jovem a se aprofundar nas coisas satânicas. Aí, ele, contando a experiência para mim, ele disse que, toda vez que ele precisava de alguma coisa do diabo, ele teria que fazer um sacrifício. O diabo não dava para ele nada se ele não se sacrificasse. Aí, quando ele queria resolver um problema, ou ia fazer um trabalho para alguém, alguma coisa a respeito da espiritualidade, de resolver qualquer tipo de problema, o diabo falava com ele assim, vai lá, faz isso, isso e isso. Ele tinha que sacrificar, senão ele não tinha resposta. Aí, ele comentando comigo, como se fosse uma pregação. Eu recebi de Deus uma advertência naquele momento. porque ele falando comigo, aquele jovem falando comigo, ele dizia, quando eu era crente, eu ia para a igreja, não orava. Eu ia para a igreja, ficava sentado, somente cantava, louvava na igreja. Eu não tinha o compromisso de orar constantemente. Não jejuava. porque eu pensava que ser salvo, Jesus já tinha feito na cruz do Calvário tudo por mim. Eu já estava livre, já estava tranquilo, eu já estava salvo. Jesus já tinha feito todo o sacrifício por mim. Mas, depois que esse rapaz foi para o mundo, aí ele percebeu lá que tudo que ele fazia tinha que sacrificar. Tinha que sacrificar. Ele tinha que ir para as cachoeiras de madrugada, tinha que fazer os sacrifícios que o diabo pedia. Aí, ele disse, Celso, quando eu era crente, eu não valorizava as coisas de Deus, eu não orava. E isto eu senti de Deus, de gravar esse vídeo, para te dizer, nós fomos salvos mediante o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Ele pagou o preço por nós. Mas, a nossa salvação ela precisa ser continuamente sendo valorizada com os nossos sacrifícios. Temos que orar constantemente. Jesus orava constantemente. Ele fazia constantemente oração e jejuava constantemente. Os discípulos andavam com Jesus e observavam Jesus. Os discípulos, no momento, não jejuavam, porque Jesus estava com eles. E Jesus até falava com eles, vocês não precisam jejuar comigo aqui agora, não. Vocês vão jejuar depois que eu for para o céu e enviar o Consolador Espírito Santo. Ele vai andar com vocês, aí vocês vão ter que jejuar, fazer coisas tremendas, maiores do que eu faço, mas terão que jejuar, terão que orar constantemente. Foi assim que Pedro teve a experiência com o Espírito Santo. lá no dia do Pentecoste, você sabe da história de Pedro. Pedro começou a entender que precisava orar depois que Jesus foi aceso ao céu. O que quero dizer a você? Se você não ora, você é crente e não ora, você está perdendo o seu tempo. Se você é crente e não jejuma, você está perdendo o seu tempo. Se você é crente, vai à igreja e somente lova a Deus, lova, canta, exalta a Deus. Você está fazendo o certo, mas não está fazendo corretamente o certo. O que é isso? Para adorar a Deus, tem que adorar em espírito e em verdade. O que é em espírito? Orando, consagrando e em verdade, sem dúvida do que você está fazendo. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. A sua igreja tem campanha de oração. Independente de onde você, qual ministério que você é, você vai nessa campanha de oração? O seu pastor te chama para orar, marca horários, você vai nesses horários? Você acha melhor ser desobediente ou ser obediente? A Bíblia diz, em espírito e em verdade, aquele que andar na presença do Senhor, este será salvo através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É uma palavra de Deus para você. Cuide-se para ter de Deus. Algo você precisa se consagrar. Ele é santo. Ele é Deus de todo poder, de toda honra, toda glória. Ele precisa ser exaltado, mas nós temos que nos prontificar. Temos que ceder a nossa carne, vencer a nossa carne. Nós temos que colocar o espírito à frente. Muitos vão à academia. nossa, cuida do corpo. Faz tudo direitinho com o seu corpo. E o seu espírito? Onde está? Está sendo cuidado? O seu espírito diante de Deus está sendo cuidado? Você está cuidando do seu corpo. Não sou contra a academia. Não sou a favor também, mas não sou contra totalmente a academia. Mas você está fazendo academia com Cristo? A vida espiritual sua, a vida espiritual sua com Cristo está sendo a cada dia do jeito que você faz os seus exercícios diários para o seu corpo ficar belo, ficar bonito diante da sociedade, diante da família, diante do esposo, da esposa. E com Deus? Como está o seu corpo? Como está o seu corpo? E o espírito? Está na frente? A Bíblia diz que temos que o espírito dá ao espírito condição dele ser mais forte do que o nosso corpo. Temos que lutar para que o nosso espírito tenha mais força. Para você vencer a guerra, a sua batalha espiritual precisa orar, orar constantemente. Se você é obreiro, a igreja está te olhando. Você está orando? Se você é membro da igreja, a igreja também está te olhando. Você está orando? Não é somente as pessoas te olharem. É você ter comprometimento com as coisas do céu. Apresentar a Deus em espírito diretamente com Deus e em verdade sem dúvida nenhuma que você é um verdadeiro adorador. Que Deus te abençoe. Deus seja contigo. Compartilhe esse vídeo. Entregue a alguém que você precisa dar uma palavra de conforto porque a resposta vem através da oração. A oração é a chave da vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor.